O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Glória a vós Senhor. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Lá surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dEle. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas, a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a Palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando, este é aquele de quem eu disse. O que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois, por meio de Moisés, foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o sétimo dia, na oitava do Natal, que coincide com o último dia do ano civil de 2021. Juntos, somos convidados a cantar a glória do Filho Eterno de Deus, que para colocar em ação o projeto salvífico de Deus, o Filho Eterno de Deus assumiu o existir humano, assumiu a nossa humanidade. Como nós ouvimos no Evangelho, há pouco proclamado, o Evangelho de São João, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Sim, irmãos e irmãs, a palavra que se encarnou no seio da Virgem Maria, essa palavra que veio para iluminar a nossa vida, para iluminar a nossa existência com a luz de Deus, essa palavra é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Neste tempo do Natal do Senhor, todos nós que somos discípulos e discípulas de Jesus, todos nós somos convidados a acolher na fé a palavra eterna de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. A acolher na fé Jesus Cristo e proclamá-lo como nosso único Senhor e Salvador. Celebrar o Natal de Jesus é receber a bênção de uma vida nova, a bênção de uma vida transformada pelo poder do amor de Deus, pelo poder da misericórdia de Deus, amor e misericórdia que se manifestaram na encarnação do Verbo de Deus, a encarnação da Palavra de Deus. Celebremos o Natal de Jesus Salvador acolhendo em nossa vida a palavra de Jesus, a sua pessoa, os seus ensinamentos, a sua graça, a sua verdade. Sim, é dessa forma que nós estaremos acolhendo a bênção de Deus, também para poder viver o próximo ano civil, o ano de 2022, repletos do favor, da graça, da bondade de Deus. Nós ouvimos também no Evangelho que infelizmente muitos não acolheram a Palavra de Deus, muitos não foram capazes de receber em suas vidas, em seus corações, a Palavra de Deus. Essa Palavra encarnada, Jesus Cristo, até hoje, sofre rejeição. Há pessoas que não permitem, por algum motivo, não permitem que Jesus entre em seus corações e possa abençoar suas vidas com as bênçãos de Deus, com as bênçãos do Reino dos Céus. No entanto, a todos que recebem esta Palavra, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, aqueles que acreditam em seu nome. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Nós que recebemos o sacramento do batismo, nascemos de Deus. E por isso, dia após dia, devemos viver a nossa vida à luz da Palavra eterna de Deus. À luz dos ensinamentos de Jesus. Viver o nosso dia a dia à luz daquilo que Jesus nos ensinou, sobretudo em relação ao mandamento do amor. Amar a Deus, amar ao próximo. Nesta virada do ano civil, de 2021 para 2022, todos nós desejamos uns aos outros um feliz ano novo, não é verdade? desejamos um feliz ano novo, que o ano de 2021 seja repleto da bênção de Deus, um ano próspero, feliz e assim por diante. Mas para isso, irmãos e irmãs, não há outra forma de nós vivermos um ano novo abençoado, a não ser tomando uma firme decisão de viver o nosso dia a dia à luz dos ensinamentos de Jesus. de viver o nosso dia a dia à luz da graça de Deus, de sermos dóceis ao Espírito Santo que nós recebemos no batismo. É dessa forma que nós viveremos a nossa vida, o novo ano civil de 2022, segundo a bênção de Deus, sobre a proteção do Altíssimo, nosso Senhor, nosso Salvador. Portanto, chegando ao final do ano de 2021, vamos permitir que a luz de Deus, que a luz de Cristo, dissipe as trevas do mal, as trevas do pecado, que muitas vezes se manifesta em nossos corações. E que todos nós, pela graça de Deus, sejamos promotores do reino de Deus, promotores do reino da paz, promotores do reino da misericórdia, da justiça, promotores do reino da salvação, promotores desse reino na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na convivência social, na vida comunitária. muito me impressiona, ao ouvir na primeira leitura, nesse trecho da primeira carta de São João, o que o apóstolo diz, ouviste dizer, que o anticristo virá, com efeito, muitos anticristos já apareceram, infelizmente, há muita gente contrária, ao reino de Deus, há infelizmente pessoas, que não acolheram a palavra de Deus, que não procuram viver as suas vidas, à luz dos ensinamentos de Jesus, e portanto, acabam difundindo, o anti-reino, ou o reino do anticristo. Irmãos e irmãs, se queremos viver, segundo a benção de Deus, não sigamos essas pessoas, não sejamos promotores do anti-reino, promotores de violência, promotores de discórdia, promotores de desrespeito, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do próximo, promotores de imoralidades, fofocas, mentiras, calúnias, promotores do reino do pecado, isso significa estar do lado do anticristo, nos alerta a palavra de Deus, nesse último dia do ano civil, de 2021, não podemos seguir os anticristos, não podemos, mesmo que esses anticristos, se digam, seguidores de Jesus, é pelos seus atos, é pelos seus frutos, que nós vamos reconhecer, quem é quem, quem está, do reino de Deus, ou quem quer promover o reino, o reino do anticristo, no final, da santa missa de hoje, nós vamos rezar, uma oração, que se chama, Tedeum, em latim, significa, a Deus, é uma oração de ação de graças, por quê? Porque no dia de hoje, todos nós, podemos lucrar, a indulgência plenária, no último dia do ano, a indulgência plenária, porém, como vocês sabem, para lucrar a indulgência plenária, é preciso estar em estado de graça, ter se, ou seja, não ter cometido o pecado mortal, ter se confessado nesses dias, participar da Eucaristia, comungar o corpo e o sangue do Senhor, e rezar pelas intenções, do Santo Padre, o Papa Francisco, para lucrar a indulgência, é preciso rezar pelas intenções, do Santo Padre, o Papa Francisco, e já o fazemos nesta Eucaristia, nesta celebração, e como é, o último dia do ano civil, no final da santa missa, rezaremos, a oração do Tedeum, para que possamos, também, ser abençoados por Deus, com o dom, da indulgência plenária, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.